O meu prefeito é vandro, é treze Foguete não tem ré, foguete não tem ré, tá estourado, disparado, eu vou mostrar como é que é Foguete não tem ré, foguete não tem ré, tá estourado, disparado, pra cima vai É meu prefeito, é vandro, é o treze Porque foguete não tem ré, é meu prefeito, é vandro, é o treze O meu prefeito disparou, 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 disparou O Evandro disparou, 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 dispar Foguete não tem ré, foguete não tem ré, tá estourado, disparado, eu vou mostrar como é que é Foguete não tem ré, foguete não tem ré, tá estourado, disparado, vai, vai, vai É meu prefeito, é Evandro, é o 13, porque foguete não tem ré, é meu prefeito, é Evandro, é o 13 O meu prefeito disparou, 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 vai meu prefeito, vai, vai, vai Vambora meu prefeito, vambora E o 13 disparou É meu prefeito, é Evandro, Juntos, Fortaleza, pode mais, é 13 na cabeça e no seu coração Foguete não tem ré, tá estourado, disparado, eu vou mostrar como é que é Foguete não tem ré, tá estourado, disparado, eu vou mostrar como é que é É meu prefeito, é Evandro, é o 13, porque foguete não tem ré, é meu prefeito, é Evandro, é o 13 O meu prefeito disparou, 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 foi prefeito O bora, 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 disparou O meu prefeito disparou Pra cima vai Eu tô com o Evandro É treze Evandro é 13